Ima Brinks Ima Brinks Ima Brinks Sisi Hey! Sisi? Yes? Where are you going? My people don't travel, they travel since morning So why is the morning? Ok, the morning Ok, the morning Yes I don't I don't leave her for her, so I'll give you all the chance Ok, ok So we have to be fast too, because my aunt will soon be back We have to be fast I don't want to go fast, see, I'm going to tell you I don't even cook as a chicken for her Really? As I said, I can't cook I can't cook Even one of my friends I don't know I don't want to be fast I'm gonna take it I don't want to go fast I don't want to go fast It means The Newest The Newest Hey! Hello 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 Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que você está aqui? Hum. O que você está aqui? Ima, você não sabe você, meu amigo. E eu não conheço você por muito tempo. Você sabe o que você está aqui? Você sabe o que você está aqui? Não, você sabe o que você está aqui? Não sabe o que aconteceu, mas o que você está aqui? Eu sei que você está aqui. Mas não há versos. Não há versos para mim. Eu perdi. Ok. Eu não me engano. Eu não me engano. Nós não temos terminado. Eu tenho certeza que eu não me engano. Eu não sei o que é isso. Nima, você está depressa. Assim, eu quero falar. E quem? Eu quero falar sobre você. Eles te sentem. Ninguém me sentem. Você já viu me por um ano. Você já viu me por um ano. Você já viu meu amigo? Não, você vê me e você não vê. Eu não vejo você. Eu falei que você não vê eu. Então, eu não entendo. Por que ele vem e dizem que ele vem todos os dias? Você não sabe por que eles estão depressando? Eu não sei. 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 Eu vou entrar agora. Eu vou entrar agora. Eu não sei. 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 Este é o mesmo que eu amei. Eu não sei. Legenda Adriana Zanotto